Fala galera, Caio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Kingdom Hearts 3 meu irmão A gente jogou então pra mais ou menos a primeira parte, no último vídeo fizemos o Coliseu do Olimpo né E agora a coisa que a gente vai fazer rumo a Twilight Town No último vídeo a gente deu mais ou menos uma olhada no como é que funciona a Gummy Chip E vamos lá pra Twilight Town A gente chegou a encostar no mundo lá, porém eu dei uma vacilada e acabei voltando Mas pelo menos a gente não precisa perder muito tempo com as missões de Gummy Chip Igual eu imaginava que a gente poderia fazer Na verdade, parece até ser opcional Deixa eu ver se será que você vira aqui? Deixa eu ver se será que você vira aqui? Não, foi isso que a gente fez de errado na verdade Eu vim pra esse mundo, aí quando acontece isso ele volta Foi isso que a gente fez de errado A gente tem que só aceitar que ela tá longe e chegar lá Eu vou dar uma cagada bruta pra Gummy Chip, meu irmão Ainda bem que dá pra fazer isso Ah cara, mas troféu Depois esse é problema do Caio do Futuro, irmão Vamos deixar aqui pra lá Depois a gente vê isso O boostzinho ali até que sobe relativamente rápido Dá pra gente usar algumas vezes seguidas Aqui é um negocinho pra gente ir um pouco mais rápido também E pronto, já chegamos aí Eu achei bem legal eles botarem o mundozinho aqui Pra gente chegar lá, achei bem Achei maneiro, achei maneiro Agora que eu entendi mais ou menos essa parada Ele mostra uma frase E quem já usou essa frase, né não? Em qual momento? Entendeu? Hum... Acho que é Mas ainda não entendi o layout Que parece que é tipo uma rede social Um hashtag e tudo mais A lendária torre do relógio A lendária torre do relógio Hum... Não... Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar com sua história Hum... Você quer dizer sobre Maleficent e Xigbar? Não... Os outros já tiveram o suficiente em suas plazas como é Por que ir estressando eles? Os três de nós sabemos como lidar com alguns antigos Devemos, certo? Sim... Eu acho Mas não tem o que o que o Pete disse te preocupa? O que é? O que é? Vamos lá, estamos falando sobre o Pete Isso significa que provavelmente não é um problema Eu não sei Oh, legal! As tramas ainda estão aqui Então, é uma coisa que não é tão bom Parece que é Talvez você está sentindo O que o Roxas sentiu Porque ele esquece de casa Hum... Hum... Na verdade Eu passei a Roxas no mundo dormido Foi como... Veja o seu coração pela primeira vez E o que você faz a data? Hum... Foi um teste Para ver se a sua versão de data Estava pronta para enfrentar a desculpa Que você carrega dentro Estava pronta? Eu não sei desculpa Quando eu perdia o Riku e a Kairi E depois, quando eu perdia a Keyblade E vocês tinham que continuar sem mim assim? O que é isso? Ter ninguém para se tornar Foi o pior tipo de desculpa Mas isso só mostra o quanto você quer dizer para mim Mano, que fofo Carregando um pouco de desculpa Não pode ser tão ruim A desculpa é parte da desculpa Isso é uma coisa que a Sora fez É claro que a Sora ainda é a Sora Então espera, se a Roxas sentiu algo Então estamos no certo lugar Roxas, eu vou te encontrar 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 E eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Links são uma manifestação mágica de amigos de Sora Que ele sumou para sua parte Em contato, os amigos que você sumou Vão totalmente restaurar a chance de... Ah, beleza Tipo assim, é como se a gente usasse um Cura, né? Vamos usar ele de uma vez Vamos usar ele de uma vez? Pô Bichinho dificinho de controlar, hein? Ah 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 Pegando bastante comida aqui também Vou ver um ataque aqui já Para Tentar dar uma aliviada em tudo Deu certo, mais ou menos E vamos usar aqui já a atração Para poder coisar aqui É muito no body que tinha ali, cara Foi, matamos todo mundo Show de bola Hum Hum What was that voice? I know I heard it I didn't hear it You sure it wasn't the wind? Or something else? I'm pretty sure Where'd they come from? Get the ice cream later What? Hold up See? Voices New ones? What? Painter? Pence Olette Ia rapaz Será que nosso HP vai voltar? O que? Tem que ter pedido do Donald, né? Cara Ei, Sora Hello, good bye Go Vamos Nós conseguimos isso Como se eles estivessem parados, né? Meu irmão Caraca Caraca Fica 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 E Onde é a cura, Donald? Onde é a cura, Donald? Eu não tenho potion. Eu acho que ele não tem cura, mas... Nada está acontecendo também para nada, não é não? Olha, ele tem cura sim, só que ele não está curando. O Donald não aprendeu a curar depois de mais de 10 anos, cara. Uou, eu vi essa vinheta. Vamos só ir correndo aqui, que essa forma aqui, ela é complicadinha. Aê, valeu, até que enfim... O que é que ele está fazendo? Então vamos lá, pateata. Tentei defender. Acho que defender com isso aqui também não vai dar certo. O bicho passa a parede. É complicado. Ixi, praticamente não deu dano nele, né, cara? Ah! Uou, uou, uou! Caraca! Eu não estou entendendo que você tem que fazer alguma coisa além de desviar. Você tem alguma mecânica para fazer. Me cura, Donald. É muito difícil ver. Porque ele passa por dentro do cenário, cara. E é foda de gente ver o que a gente vai fazer, né? Onde ele está, a ponta dele. Ah lá, não dá para ver direito, cara. Ué, já foi? Não era para matar, então. Menos mal. Eu ia falar que é isso. Eu já tinha muita vida para matar. E aí, cara. E aí, cara. Obrigada, Sora. Hainer, Pence, Olet. É o tempo. O que? Não foi tão longo. Você vê? Donald, Goofy, como você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está, Olet? Então, isso significa que essas coisas estranhas estão secarem de novo? Você está brincando, Pence? Quando nós já vimos um tornado de blobs de sombra? Isso não é estranho. Isso é preceitado. É preceitado. Hum, eu acho que é. As criaturas da última vez foram brancos brancos. Essas coisas devem ser novas. Man, eu não posso esperar para chegar a Sleuthin. Nós já estamos terminados com o projeto de escola, sábado. O que está acontecendo, você não estaria aqui se você tiveram uma boa razão. O que é? Roxas? Bem, na verdade, nós estamos procurando Roxas. Roxas? Isso é engraçado. Eu não sei qual é Roxas, mas o nome parece familiar. Talvez nós nos subimos em algum lugar. Ah, isso é um jeito de colocar isso. Na verdade, ele talvez tenha sido amigos com outra versão de você. Essa fotografia. Sim, nós temos o mesmo. Oh, sim. A outra cidade de Twilight. É como um desses lugares de diferença, puzzles. Excepto, é muito fácil. Eu acho que nessa cidade, nós estamos amigos com essa pessoa de Roxas. Sora, deixe-nos ajudar você a traçar Roxas. Sério? Claro, ele parece um cara muito legal. Sim, ele é. Excelente. Então, vamos todos ir e perguntar por toda a cidade. Se a gente alternativa, Roxas, talvez a gente alternativa de outras pessoas também. Sora, vocês três devem ir para o lugar na foto. Beleza. Não gosto mesmo de ficar perguntando por toda a cidade. Não gosto mesmo de ficar perguntando por toda a cidade. Obrigado. Oh, sim. Eu tenho esse telefone que traz fotos. Quer gravar uma foto enquanto estamos todos aqui? Claro. Essa é uma ótima ideia. Não gosto mesmo de ficar. Ela está pegando. Ela está pegando. Ei, sorte de sorte. Você pegou a corte pão. É beleza. Eu estou sentindo a foto com você, Donald. Não sei ver a foto, cara. Oh, um símbolo do Mickey A gente viu lá em E se você achar uma foto deles, você vai dar uma boa sorte Uau! Espera, olha galera, é isso? Você está certo, eu também vejo você Você é um cara? Eu sabia! Boa sorte, porque eles não são tão tão fácil de encontrar Ok, melhor começar a perguntar por aí Você começa a ver o velho mansão Vamos acompanhar Beleza Beleza, apertando o touchpad a gente abre o gamifone O gamifone automaticamente detecta os lucky emblems Beleza O que é essa barrinha aqui? Os trocinhos de patinhas Ah, esse aqui é para comprar pastas Ih, caraca, tem até um dog Isso é um Shiba Inu ainda, né, cara? Beleza Muito... Muito forte Sabia Quando é um baú grande assim, meu irmão, é mapa Ele sobe, mas ele não sobe no lugar, é só para dar uma subida, sei lá Tinha mais baús por aqui, né, cara? Na hora que eu estava lutando, dava... Acho que eu esbarrei em mais baús Cara, isso é considerado um lucky charm? Vamos ver Vamos ver Onde? Já ganhei ele, já Pô, pode ficar sem fotos só Espero que... Dê para pagar Essas à toa aqui que a gente está tirando do emblema do Mickey Vamos ver se... Assim, podia ser maior o limite, né, cara? Acho bem pouco, né, cara? Fica quietinho, bichinho Mais um baúzinho Assim, isso que eu acho estranho do... do... desse negócio que brilha Fica todo... praticamente todo o cenário brilhando, sabe? Se praticamente todo o cenário dá para você pular Não era melhor você só remover o brilho e o cara ia tentar para ver se ele consegue subir, né? Ah, não, fica com esse brilho estranho o mapa todo Enfim, é uma questão de design aí, brincadeira Tinha a passagem ali, né, mas eles tiraram Já preencheram o buraco É para lá mesmo que tem que ir, com certeza Eu só quero ver se eu acho mais algum baú e já achei E aí Performe? O que é isso? Ah, deram um dinheiro para a gente, beleza Vamos lá então agora Fica tranquilo aí, Donald Temos que explorar ganhando dinheiro Depois vai ter um cajado bonitinho Vai se perguntar de onde que veio Veio esses esgotos Ah, vou finalizar já Ganhamos uma habilidade aqui Beleza, vamos equipar Beleza, vamos equipar MP safety Disable recharging when MPs run out Only cure magic and link comments Ah, entendi Pô, isso aqui é legal, cara Porque quando sobra uma, vai Entendeu? Que dá para você usar o link E outras habilidades que consomem todos os MPs Então você pode apertar direto Achei interessante isso aqui Só que a gente não tem cura ainda, né, cara? Então, no caso Agora eu vou desequipar Mas depois eu acho maneiro equipar assim Fire boost Meu parqueiro ainda precisa mais um pouquinho Aqui que a gente veio Não foi? Foi Nossa, meu olho deu uma coçada agora Beleza O que é isso? O que é isso? Um heartless macaco O que você acha que eles estão Estão se sentindo? Hum Ah, o ratatouille, tô querendo pegar o ratatouille Ah, naquela branca O heartless tem ele se envolvido Oh, não Vamos dar essa moralzinha aí pro ratão, né? Caramba, esse heartless macaco, velho Vai Oh, esse deve ser o negócio que a gente equipou agora Maneiraço Eu descobri que a gente tem aqui Blade nova Vamos dar uma testada nela, né, cara? Quero ver como é a forma de escudo dela O que é o agora? O que é isso? JogЭto JogÊto JogÊto Está a fácil com o seu Só porque eu quero testar mais essa Keyblade Aí ninguém ataca Eu ia usar o finish da Keyblade Mas não deu tempo Eu gostei, gostei da Keyblade Esse negócio de você defender ela é bom Você defender bastante o tempo Não gostei tanto dessa situação Ele é roubado, né? De qualquer jeito Tina, será que extender? Será que extende o tempo de você poder usar? Se não extender o tempo é meio... Meio ok Então, amor Valeu, seu rato Uou, o que é... O que é? 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 Ou seja, talvez ele quer que você pegue a fruta para ele Ok, tudo bem Ok, tudo bem Ok, tudo bem Mas eu posso fazer isso por mim Eu só preciso coletar a fruta Ok, então Ok Vamos pegar Então Como pegue O que é? O que é que vai fazer com tudo isso, certo? Eu acho o marco Não O que é Quem é? Mais Seu for Lamento Mais ... Que Espera Quê a gente não é então né ah dá para ter feito esses negocinho aqui ó vamos testar não dá para testar agora a gente não tem nada 40 segundos aqui, pô, dá pra segurar bastante tempo A gente aproveitar a Keyblade aqui Eu quero ver o finish dela Bora, vamo lá Rapaz, o Pegasus vem Vamos lá nesse Splashzinho, apesar de eu não ter gostado tanto dele A gente finaliza A gente finaliza Olha, só de examinar a gente já pega. Vamos averiguar para essa área aqui. Olha. Show. Ah, não vou usar esse Clash não. Não gostei de usar ele não. Muito demorado para ele dar muito dano. Tipo assim, o ataque final dele dá muito dano sim. Mas aí, pô, sei lá. Quero ver se a senhora fica com a roupa na cena. Ah, não deu tempo. Achei que ia ter uma cena aqui. Tô para falar com ele. Tá. Defense Boost. Tchau, tchau. O que você acha, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, como foi isso? Você conseguiu alguma mudança? Não, não. Afine de não. O que perguntar em torno foi uma total bosta. Sim, essa velha mansão é nossa última esperança. Vocês estão prontos? Outra cidade de Twilight awaits. Vamos! Vamos! A palavra foi... uh... Sea Salt Ice Cream. Ok, estou indo. Vamos fazer esse transporte funcionando. Oh, cara. O transporte foi protetido. Protetido de quê? Eu acho que de nós. Não podemos usar para chegar na outra cidade de Twilight. Por que não? Isso funcionou antes. Nós enviamos a Sora lá. Bem, isso foi então. E isso é agora. E não há outra maneira? Nada que eu sei. Excelente. Excelente. O telefone é aí. Olá, Sora. Você não pensaria estar em frente de um computador. Hum? Bem, sim. Mas como você sabe disso? Eu estava brincando com o computador Ansem. Você sabe, para decryptar o código que estava deixado nela. E eu percebi que alguém tinha ligado de outro terminal. Eu pensava que seria você. Oh, sim! Terminal de ligado. O que você sabe disso? Oh, e o que? Você faz? Eu não tenho certeza. Então, uh... Quem foi que ligou? Oh, olá. Isso é Pence. Eu sou a pessoa que ligou no computador. Bom. Assim que é um usuário que sabemos que podemos confiar. Sim. Mas eu estou meio que ficando aqui. Um dos programas está protegido, então... Eu não posso ir. Qual programa? Um transportador para outra cidade de Twilight. É a única maneira de encontrar Roxas. Você tem que nos ajudar. Outra cidade de Twilight? E um transportador? Ok... Uma cidade virtual dentro do computador feito de dados. Um dadoscape. Fale-nos! Um. Não, não. Nós vimos um. É o que nós usamos. Um vez que investigamos o jornal de Jiminy. Talvez eu posso fazer algo. Pense, vamos fazer uma rede de rede. Minha adressa aqui é... Ok, compartilhar é permitido. Huh? Você conseguiu fixar isso? Agora que nossos dois computadores foram sucessivamente conectados juntos, eu posso tomar controle do terminal lá e mudar os privilégios. E Roxas? Sim. Para o mundo virtual ser completamente realizado, Ansem the Wise incluiria o total de data de Roxas na construção. Quer dizer, em algum lugar na sua máquina há um log daquele data que... Uh... Basicamente, nós podemos decifirar o código Ansem mais rápido. E nós podemos analisar a cidade virtual de Twilight Town enquanto estamos lá. Ok, ótimo! Eu não consigo computar, então faça isso. Hum... 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 E eu vou te chamar logo logo que conhecemos mais alguma coisa. Obrigado! Oh, antes de me esquecer, uma coisa de mudanças complicadas. É sobre um dos primeiros membros das organizações. Você conhece ele como Vexen. Mas para nós, ele era Ansem's aprentes, Evan. Ele foi recontrolado como os outros. Falei com vocês, aquele cara lá que voltou para a organização, sabia? Falei com a cena lá. Falei com a cena lá. Lá, Sora. É, até a próxima. Tchau, Donald. Guffi. Tchau. Tchau. Oh, e desde que eu estou mandando o computador aqui, vocês estão em charge de abertar minha chave. Não tem pretzels para os pecs. Estão falando para a gente não, né? Nossa, imagina fazer aqueles minigames do Rocks de novo, meu pai. Ai, ai. Vamos voltar. Ah, acho que ele estava falando para a gente sim, cara. Então, o que é o próximo? Quer ir para a cidade? Olha, derrubou uma coisa aqui no meio do caminho. Então, você acha que pode trazer o Rocks de volta? Olha ele aí. Os dois fãs no morro. O Rocks de novo deveria ter existido no primeiro lugar. O que você procura é impossível. O Rocks de novo existe. O seu coração está dentro do meu coração. E no momento inesperado, você conseguiu separar os dois. Onde você acha que você pode colocar o seu coração? Bem... O Rocks de novo vivia na outra cidade de Twilight, certo? Então, eu só vou colocar ele lá. Você até percebeu o que você está dizendo? A outra cidade de Twilight é apenas Data. Um coração pode viver em qualquer lugar. Mesmo dentro do Data. Há nossos corpos em todo o mundo. Hum... A cara do patente de sei não, hein? A parte da mesma pessoa, certo? Mas olha, agora eles existem separadamente, bem. Se eles conseguem fazer isso, então eu não vejo nenhum motivo por que você e o Rocks de novo não conseguem encontrar um jeito. Oh, sim. Sim. Você pode adaptar para mim. Nesse caso, por todos os motivos. Nada nos agradaria mais do que o return do Rocks de novo, claro. Você deseja? Ele nunca vai responder para você de novo. O que? O que? O que? O que? Vai para você? As ocorrências nunca estão sem alcançar. Dá uma misturada, né? Agora, sete seu coração para sair. Espera! Shoruel! Não é a escuridão. Não se ajuda ele. Nossa, arrancou metade da vida! Defende! Vou finalizar aqui de uma vez que a gente tem mais ataques para fazer. Block Replenish. Vamos dar uma olhada depois. Tinha uma outra técnica também. Acho que é do Donald. Acho que tinha liberado. Tinha uma outra técnica. Ah, tá legal! Roubado, roubado, roubado. Matamos. Blizzard, agora sim. Agora dá pra voltar com a Keyblade da prevenda Nossa senhora é tristão pra caralho, é pensativo pra caralho Herc disse, ele disse, com todo o meu coração Ok, então todo o meu coração é, eu estou saindo Roxas Você está comigo? Donald? Goofy? Você está com você Eu não sei o que Ansem e Xemnas querem Mas acho que melhor dizemos aos outros para se cuidar Ok, então, vamos voltar para a cidade Não, não me faz Deixa eles lá fazendo os negócios deles Fazer um Rapaz, legal Short Block da Keyblade é diferente Como eu já sabia, mas Primeiramente, botando a testa aqui agora Tinha habilidade, eu sempre esqueço de equipar a habilidade Vá parceira Sim, vamos lá Vamos lá Sim, vamos lá Vamos lá Vou usar a atração já. É difícil ter aqui que rolou. Belê. Habilidade. A cada bloco recupera uma MP, mas... Enquanto, acho que tá ok. O Donald. Ah, é igual que pensei mesmo. Acho que não acho tão bom, não. Vou levar aqui pra uma MP rest. Agora... Pô. Vamos aqui pra Vigilidade Blue ao invés da Starlight. E vamos ver... Aqui o atalho pra... Pra coisa aqui, a bolinha. Olha, tem Kyrie já. Beleza. Então adeus, pochão. Oi, Kyrie. Aqui tem como a gente botar... Vou botar no set do C... O Samuels. Beleza, você falou que tem... Eu vou confiar. Vamos ver. Aqui, ó. Caraca. Não colou. Tem que tá assim. Então, eu acredito que o primeiro... Acredito que o primeiro não contou também. Que eu não lembro dele ter feito isso. Tem que dar uma voltada lá. Será que tá no caminho mesmo? Tarde né? Toma. Tarde né? Me escondeu porque é da mãe. Beleza, vamos dar uma olhada então lá onde a gente tirou a foto. Eita. Nem deu tempo. O que é isso? Que danos? Ah? Espera, ele não vendeu álice no Holobastion? É verdade. Mas o Sr. Scrooge aqui é o que você pode chamar um roubador. Certo. Como você está, Sr. Scrooge? Oh, olá, Sora. Você parece gale e forte. Eu ouvi que você estivesse em outra grande aventura com esses dois. Eu espero que Donald não se torne uma menace de si. Ah, por que você tem que dizer isso? Então, Sr. Scrooge, o que você estava dizendo sobre um roubador? Oh, certo, certo. O chefe do meu bistro aqui queria mostrar sua apreciação. Então, ele fez isso para você. Hmm, o que é? Roubador! O que é? O todo o chile? É para nós? O que? Não, não, se me desculpe. O Sr. Scrooge quer saber que não é um chile, mas uma torta de fruta. O que é? Por que você mantém na minha casa? Posso me apresentar um pequeno Sr. Scrooge? Oi, é você! O que eu acharei um grande clima muito tempo quando estava a pleasure letzten as derrotação, rooms聯briu? O que eu disse com o meu pai, Era alguma coisa para amanhã? É? O cara me respondessem ao t danno médico? Como esta foi a vậy, ele deseou um estrel detected his marinidade de governor, então eu pensete que seja uma oportunidade. e eu finanço a toda a operação. Oh, acho que ele quer fazer mais um pouco para você. Fetch alguns ingredientes, especialmente qualquer coisa unusual. Isso vai ser divertido, tipo de uma pesquisa. E o mais, o melhor. A marca de um grande chefe realmente é criando maestros de qualquer coisa. Você pode começar aqui na cidade. Beleza, mas me diz que isso é side. Não é side, é main quests. Ok. Deve dar as paradas aqui para o Moogle, e o Moogle não está aqui. A foto aqui, ó. Não tinha ido mesmo não, viu? Tem que ser um ingrediente diferente, né cara? Ok. Aqui. O Moogle precisa de mais ingredientes. Você pega um monte, né, cara? Tem mais escrituras que vão chegar, galera, se inscreva no canal. Tem mais três ainda. Não podemos ir. O pequeno chef ainda precisa de nossa ajuda. Opa, pãozinho. Ah, faltam mais dois ingredientes. Um agora. Opa, tem um ali. É igual mesmo? Não. Show. Opa, pãozinho. Opa, pãozinho. Olet. Opa, pãozinho. Opa, pãozinho. Opa, pãozinho. Opa, pãozinho. Opa, pãozinho. Provide um pouco de entretenimento e então dê as pessoas um lugar gostoso de relaxar. Como minha bistro aqui. Eles vão todos estar felizes e felizes. Egros de gastar seus dinheiro. Ei, eu sou o Scrooge. Ela certamente é a Cammy. Eu sempre perguntei como ele mantém os clientes vindo em seus negócios de vez em vez em vez em vez em vez. Oh, sim. Eu não sou de negócio, cara. Mas eu certamente não queria ser um dos dos companheiros de Scrooge. Seria? Oh, certo. Eu preciso avisar vocês. Por que? Bem, essas coisas escraibidas podem voltar para mais. Então, sejam em seus pés. Claro. Mas não temos vocês que cuidem de nós? Você tem que sair de novo? Sim. É a chance! Mas definitivamente vamos voltar. Quando você vai deslizar? Desculpe. Só me faça um favor. Bem, o que é? Não se torna muito difícil. Eu sei como a Roxas se sente, para ser perdido. Mas Donald e Goofy, Kairi, me trouxeram de volta por desejar com todos os seus corpos. Então, eu esperava que os três de vocês façam o mesmo e desejar com Roxas. O que? Isso é isso? Isso não é um favor. Nós todos desejamos. Eu desejo. Eu também. Eu também. Eu também. Obrigado. Eu também. Eu também. Eu também. Podemos chegar longe, se não tivéssemos. Certo. Mas não esqueçamos quantas vezes Sora ainda conseguiu regar na nossa parada. Se ele deslizou do caminho que colocamos, destruímos ele. Mas nesse caso, temos que encontrarmos um outro vaso. É por isso que nunca temos apenas um fogo no fogo. Nós trouvamos alguns ingredientes. Nós trouvamos alguns ingredientes. Velha! Comium! Powered up Keyblade! Ah, tem que... Ah, tá. Ah, olha só. E dá pra fazer, ó. Não tá muito distante, não. Esse aqui, o Blade, apesar de ela ser de defesa, né? Tem mecânica de defesa? Dá pra fazer aqui. E essa Shooting Star, ela tem bastante magia. É bem interessante a gente ficar mesclando entre as duas. E deixar uma meio termo no meio. Eu tava com a Kindonki, mas eu parei pra pensar, eu fico meio idiota. Não preciso deixar a Kindonki lá. Vamos dar uma opada nesse aqui, então. Pô, mas aí não upa força ou só magia? E essa aqui, eu upa só força e não upa magia. Os dois usam esse Fluorid. Vou deixar do jeito que tá, sim. Arma. Tô com bastante money. Caraca, tem cinco de defesa. Quanto que é o que tá equipado? Não dá pra ver? Eu vou equipar o do... Vou comprar o do... Donald. Better put this in the mail. Cuisine for mail moves. Ah. Ok. Magic Treasure. Ah, não é tão bom o poder dela. Achei que seria melhor. De qualquer forma, eu vou equipar, em vez da Kindonki... Ah. Shurin Star. Que aí fica assim. Essa aqui é meio termo. E essa aqui é de ataque. E essa aqui é de magia. Show. Acho que é isso aí mesmo que eu quis fazer. Fiquei o que é bom, senhor. Não esqueça de enviar a mail. Keep your eyes peeled. Ha! Beleza. A gente já pode sair do mundo? E isso é a questão. Então, Heiner e Pence e eu somos amigos no outro? Objetivo. Explorar o mundo. Vamos lá, ratão. Vamos ver qual é, então. Está achando que não vai ter que fazer. Ele não começou? Está achando que não vai ter que fazer. Huh? Whoa, whoa, hold on. Hey, hey. Oh, não! Oh, whoa! Would you... You're gonna make me cook? É uma só. Achive the perfect flamby. Ahn... É isso? Acabou? É isso? Acabou? Acabou? É isso? Ah, vamos mais um, então. Os outros devem ser mais difíceis. Tudo bem! Nós conseguimos! Fui forte. Vamos lá de novo. Não foi excelente, mas beleza. Fui forte. Ficamos! 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 Um abraço. Um abraço. Vamos lá, vamos lá. Poxa cara, dá pra ver a diferença Da quando a cena é pré-renderizada Tipo essa no caso Fica bem mais bonito Interessante se eles tivessem conseguido alcançar esse gráfico No jogo normal mesmo Não que o jogo normal não esteja bonito também Mas dá pra perceber a diferença Olha o Raided Garden Mas vai ser só cena, galera Então, esse é o lugar Onde a Aqua caiu no reino da escuridão Depois que ela saiu para salvar a Terra Sim, ela disse que ele estava se comportando estranho Estranho como exatamente? Ela sentiu a escuridão em ela E eles acabaram de entrar em uma grande luta Sim, e no depois Os dois de eles desapareceram Ao mesmo tempo Os guardados encontram um estranho Com um branco Lá de coroa Lá de coroa Lá de coroa Lá de coroa Um homem que se chama Xehanort Empire Lá de coroa Realizante Ah rally No Ali Xehanort O que era partir Então Não O coração do Xehanort tomou o nome do mestre, Ansem, e viajou para o passado para dar instruções do seu jovem jovem. Ele até mesmo tinha controle de você. Seu corpo vazio no presente, tomou o nome Xemnas e fundou a Organização 13. O seu objetivo era preparar 13 vasos para o coração do Xehanort. Até que nós colocamos um fim à Organização. Mas enquanto o jovem Xehanort estava visitando o futuro para escolher 13 vasos de seu próprio. Partos com o relacionamento suficiente para começar uma nova Organização. A verdadeira Organização 13. E agora eles estão procurando uma luta com nós. Mas o que aconteceu com Terra? Eu pensei que você disse que a Aqua salvou ele. Sim, ela conseguiu. O problema é que nós não vimos. Você lembra o fim da marcação do mestre? Quando o mestre Xehanort fez seu grande retorno? É o Xehanort que eu lembro. Ele já era um velho velho velho. Mas como você explica que Ansem e Xemnas, seus corpos e seu ninguém? Não é estranho como eles olham jovem? Por que eles não são velhos velhos? É porque o Xehanort estava usando um corpo diferente quando o split aconteceu. Que você teve um ataque de amnésia, né? Não é estranho. Isso foi Terra? Mestre Xehanort usou Terra? Sim. Mestre Xehanort nos disse que outro outro no nosso listo belong to ela. Ele estava falando sobre Terra. Acredito que Aqua salvou mais do que apenas seu amigo no dia. Ok. Mas o mestre Xehanort é um velho velho de novo agora. Onde foi o corpo do Terra? É porque o mestre Xehanort está recolhendo ferramentas. Ele acreditava ter dois dos nossos sete lights. Nós trouxemos a Sora. Mas a Terra deve ainda estar no lado da Xehanort. Ele está com a Organização 13. Nós deveríamos avisar a Sora. Sim. E a Merlin também. Sim. Porque se o Mickey tivesse... Pô, seu nome, como é que é o nome? Como é que é o seu nome mesmo? Xehanort? Hum... Que nome engraçado. Acho que eu nunca ouvi esse nome. Além de uma pessoa que estava fazendo merda. Tá, beleza. A gente pode dar o ar. Tá. Agora a gente tem... Corona, Battle Level 14. E Toy Box, que o Battle Level é 12. Bem mais fácil. Vamos lá. 不是 Vamos lá. Vem mais fácil. Vem mais fácil. Vem mais fácil! Vem mais fácil! pra lá. Vambora. Dá aquela cagada firme com esses mapas aqui. Só vou ali porque ali tem um boost de velocidade. A gente achou um pouquinho fora da linha. Vou dar uma compensada. Hum, esse era item. Rapaz. Não queria enfrentar. Não paro de lançar coisa não? É bem forte, cara. Vai dar pra matar. Só vai demorar um pouquinho. Eu tenho que ficar me ligado também um pouquinho. Não posso extrair, não. Eu não queria encontrar com ele, mas beleza. Oi. Eu acho que ele é muito forte pro nosso nível. Muito forte. Eu acho que ele é muito forte. Apesar de mais um hit a gente morre, né? Rapaz. Nossa, duas parrinhas de vidro. Apesar de mais um hit a gente é muito fraco assim. A gente tá muito, muito, muito fraco assim. Fala nível 1, cara. Não devia ter enfrentado esse bicho, não. World Map. World Map. Esbarrei nele sem querer. É interessante te ver que quando você esbarra no negócio, eu não vi nenhuma opção de a gente não poder enfrentar, né, cara? Só tem que ficar esperto pra não esbarrar com esses bichos. Quase que eu esbarrei em outro ali. Vamos ir lutando no caminho, né? Que pelo menos a gente chupa. Esse que a gente enfrentou ali. Esse é mais forte mesmo, cara. Cara, não sendo aquela confusão que tava antes, é uma melhora muito significativa pra Gummi Chip. Dá até pra fazer tranquilo. É, tem um botão que dá a volta. Esqueci qual que é. Ah, é o L3. Bem Star Fox. Bem Star Fox. Ó. Aquele cristal ali não tá quebrando. Vamos cagar pra ele, então? Se ele não quer quebrar, a gente deixa ele aqui, ó. Ih. 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 Acho que tem que entrar dentro da boca pra poder fazer o caminho, né? Desde o início. Vamos lá. Não! A Corona é o level 14. Era pra gente ter ido em Toy Box. Ah, rapaz. Ah, agora foi. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Ele é daquela forma que ele é porque ele possuiu ele, que antes ele não tinha forma Né? Interessante, será que o Sora está lendo essas coisas? Ou será que eles estão postados para o nada? Não posso ir fora? O mundo fora é um lugar perigoso Você tem que ficar aqui onde você está seguro Você entende, Flower? Esses luzes aparecem todos os anos no meu aniversário Só no meu aniversário E eu não posso ajudar a sentir que eles... Eles são pensados para mim Eu preciso ver eles E não só da minha escala Na pessoa Eu preciso saber o que eles são Hum... É claro que é um dia bonitinho. Sim, o tempo é ótimo. Seria perfeito para um pique. Como você acha que nós vemos aqui? Me pegamos, Donald. Nós vamos figure isso enquanto vamos. Ok. Estou seguro que nós nos trouxemos para este mundo por alguma coisa boa. Mas não podemos nos treinar mais tarde? Fique com mim, como se você não tiver um pique. Ah, vai ter um agora. Beleza, vamos lá. Quero barco, vamos lá que esse mundo vai estar mais difícil. Make way! Make way! Make way! Halt! Halt! Você vê? Assim que você menciona eles, eles aparecem. Aqui está o nosso pique. Eu não vou fazer isso. É tudo bem, enviaremos esses caras para o pecado. Diga, já que vocês três parecem saber o que vocês estão fazendo, se eu deixo esse aqui para vocês? Sim, nós vamos cuidar deles. Vamos, escadaddle! Você tem, meu obrigado. O pão foi suficiente, não precisa de monstros na minha carreira. Então, o que? O que é isso? Oh, nada, nada. O nome é Flynn, Flynn Rider. Oh, cuidado, eles parecem mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segurar o X, ele atira direto. Vamos lá! BLAZE! BLAZE! Aqui vamos! Eu ia até segurar o R2, mas eu não senti diferença no que estava rolando ali. Oh, maneiro. Vamos lá de novo então. Ah, entendi. Fusions Fin deve ser o tipo que a gente ganhou do Donald, só que para o Pateta também. Vamos usar o Finisher aqui? Não tem Finisher. Não consegui juntar o Finisher. Beleza, também conseguimos matar já. Ganhamos o Aero. Hã? Onde vai o Flynn? É, rapaziada. Os olhos ficava todo mundo teorizando do só hora ser verde. É reflexo mesmo. Ter ido ficar verde, né? Mas, essa é só um reflexo. Confirma. Só um reflexo. Isso é puzzle. Uau, Deggy! Hum... Eu digo que vamos investigar. Flynn! Onde você está? Flynn? Vamos pegar o mapa ali, quem já sabe que é o mapa. Nice! Metade do mapa, pelo menos, né? O que é aquilo ali? Ah, um pedaço do tronco. Onde é que eu falo? Eu estou comendo. Vou limpar. Ah, mas era aqui mesmo. Ei, agora a Sora também foi. Essa caminho, pessoal. É uma passage secreta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos! O que foi? Aplausos! Nem finalizei. Aplausos! Aplausos! Eu me pergunto se as habilidades da Keyblade Elas só funcionam quando a Keyblade está equipada Ou elas viram passivas Tipo, a Midnight Blue Ela tem coisa de Né, com Blizzard Aumentando de Blizzard Será que vale para todas as Keyblades? Eu posso usar A Shooting Star Sem problemas Não sei Não sei É, seria bom você botar Uma sandalinha, né? É, se pisar em alguma coisa Ponteaguda não vai chegar Eu estou livre, eu estou realmente livre Fui, 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 Fui Fui, 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 Fui Se vê-te na final da parte Fui, 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 Fui Algo diz que isso poderia ser sua primeira vez em fora. Dê-la alguns minutos para se acostumar com ela. Primeira vez? Eu não acredito que eu fiz isso! Eu não acredito que eu fiz isso! Eu não acredito que eu fiz isso! A mãe seria tão fúria, se ela sabia que eu desobediço ela e deixei a torre. Mas isso é tudo bem, eu quero dizer, o que ela não sabe não vai matar ela, certo? Oh meu Deus, isso vai matar ela. Isso é tão divertido! Eu sou uma filha horrível. Eu vou voltar. Eu nunca vou voltar! Eu sou um ser humano indignável. Eu percebi que você parece um pouco de guerra com você aqui. Um pouco mais do que um pouco. Mais, mais. Sim. Parabéns lá. Quem é você? Eu te disse antes, meus inimigos. Hum-hum. 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 Olha, ela realmente quer ver a lanterna amanhã. Agora, eu sou um cara legal, então eu decidi ela ajudar. A única problema é que esses monstros podem aparecer de novo. Eu posso trazer ela para o Reino Reino. Mas vocês são claramente mais cortados para combate. Uh-huh. E... Nós somos expertos heartless. Sim, sim. Hum-hum. 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 vamos lá male tudo por um e tudo por um beleza olha o tamanho do cabelo que fica guardando ali Vamos levar ela para a cidade. Olha, as flores estão crescendo sobre a água. O que a mãe vai pensar? O que é isso? É tão bonita. Hum. Não tem nada de vergonha. Não, vamos lá! Rapunzel? Não é tudo bem. Não tenho medo de enfrentá-los. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Beleza, Rapunzel. Se você ver, não tem nada de vergonha. Eles fizeram uma pedra. E agora, parceirinho? Agora sim, agora sim Come on Get him Hold on Aqui vai Acho que ia dar um dano em área para se girar Vamos usar um Shot Lock O Shot Lock é bem de perto Agora já precisa equipar aquela técnica lá Travar a magia Ah, ela dá um ataque em área sim Não pegou aquela vez Não pegou a magia Não pegou a magia Não pegou a magia E aí Foi Se é que não tinha esse já, o pateta pegou Rapunzel? 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 Não, não, não. Não, não. Estou perdendo alguém? Quem é isso? E ele... O homem. Ela é tão preciosa. Permita-me a assistir em que ela saiba. Vamos continuar então. Mais Heartless, é bom que a gente upa que está precisando. Magic Launcher. Vamos lá. Vamos testar. Ih, rapaz, a gente upou. Noii, aí sim. teve uma keyblazer transformation na keyblazer transformation ae Legal, a segunda forma, né, como já era de se esperar, volta para a aparência do Kingdom Hearts 2. Podemos acessar o menu? Vamos dar uma olhada aqui. Equipamento, tem um negócio que eu comprei para você, né, o Donald. Eu esqueci de equipar. Aumenta 2 de força. 2 de força, né, podia ser magia. Vamos dar uma olhada nas habilidades. Fusion Spin, é, é um ataque com o Goofy como eu havia imaginado. Amp Safety não custa nada, é excelente. Como a gente está com pontos sobrando, vamos equipar o Block Replenisher mesmo. Dandelions! Olha! Oh, olha! Oh, olha! Oh, sim, eu pensei que isso poderia funcionar. Mas eu queria que existisse uma maneira de fazer mais flores de uma vez. É uma salvadinha básica. É uma salvadinha básica. É para fazer isso mesmo? A mãe enviou o mundo! Ah, é uma salvadinha básica. Ah, é uma salvadinha básica. Ah, sim! Ah. Ah, ah. Há algo que eu posso fazer para flutá-los no ar. É isso mesmo. O que será que dá? Nada. Eu estou postando nada. O que eu imaginei? Apareceu mais. Rapaz! É na hora certa, Caio. Calma. Finalizar. Tira muito dano, mas esse tem que ficar bem posicionado antes. E esse Shot Lock não é muito bom. Tem que estar um inimigo bem próximo para valer a pena. Aqui vamos. Não se preocupe. Está seguro agora. Não se preocupe. Oh! Talvez eles querem nos mostrar algo. Vamos lá. Fica na cena. Onde você acha que os robôs foram? Eu acho que eles querem ter isso. Obrigado. Obrigado. Amuleto de bronze. Dá mais um de magia, mas tira três de AP. Como eu estou equipado tudo. HP Converter. Putz, mas vai tirar uma habilidade. Por enquanto eu vou deixar ele com Donald. Olha esse aqui da Water Bush. Rapaz. Ele aumenta a força também. Por que que ele não está dando aqui? Bom, se ele aumenta a força para o pateta, vamos deixar ele para o pateta. Eu nunca imaginava que a força seria tão grande. Aperte o pateta. Não se preocupe. Implificação de sacrifices. Eu vou deixar ele com um protocolo. Eu sei que você está procurando. Eu vou deixar ele com um protocolo. Eu vou deixar de deixar ele com um protocolo. Tem um... Corona é pra lá, né? É pra lá. Vamos ver se não vai desbate alguma coisa. Olha só essa água. Ah, não é funda, não. Parecia funda. Nossa, eu molhar esse cabelo deve ser um saco pra secar, hein? Não sabe brincar. Esse negócio com ela não dá em nada, né, cara? É só pra brincar, né? Ah, tem peixe aqui. Opa. Eu vou ficar com fãs. É só me reforça. Tem um aluno. Ah, eu vou ficar com fãs. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O shortlockzinho que pô, dá muito dano o shortlock E esse shortlock aqui diferente do escudinho, ele já é bom já Vamos lá, que pá Segunda forma O que é isso? Ah, eu queria ver Acertar um finalzão, um finisherzão Será que dá tempo de chegar em... Outro grupo de hackers, não vai dar não Ah, disse que deu, mas não deu não Aqui dá pra usar o carrossel Nem sei se eu tô acertando muita gente Mas pela vida ali em cima tá acertando alguém O mato tá atrapalhando um pouco a V Será um boss? Ok Nós estamos todos claros Hum-hum Estes personagens... Eles são ninguém Mãe disse que o mundo fora do外lande vai ser cheio de ruffianos e fãs? Não são ruffianos, não são ruffianos, não são ruffianos, não são ruffianos, não são ruffianos. Rapunzel, Flynn, estarei atrás. Não, eu quero te ajudar a lutar. Eu sei, mas eu estou com medo que você não pode desistir esses caras com uma panha fria. Confira-me nisso. Flynn, você pode explicar? Não tem problema. Saber quando fugir é uma das minhas especialidades. Vamos, Rapunzel, tem que ir. Mas... Olha, eu quero ficar e lutar também, mas os meus inimigos não estão chegando. Ok, por favor, se cuidado, Sora. Claro que não tinha que haver ninguém. Não temos visto isso antes. A mágia não é tão automática assim, não. Deve ter uma habilidade pra isso. Lembro que nos outros jogos tinha. Blizzard! Segura-me. Heal! Se o shopping está perto. Agora funcionou. Eu acho. Ai, defende. Vamos lá então. Ih, rapaz. Eu tinha que ter trocado ali em cima. Tem que lembrar disso. Podia ser outro botão, né, cara? O finisher do... Da forma. Isso é, sei lá, R2. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, eu vou. Então, eu vou. Eu vou. Depois de um bloco, pode dar um contra-ataque. Ok. Por que você diria isso? Porque! Bosse em torno de ninguém? Essa é a antiga organização. Por que? Você também está na verdade? Boa para você! Meu nome é Marlucia. E sim, isso é correto. Quanto interessante é ver você novamente, Sora. Novamente? Você conhece? As memórias do Chains. Assume que você não conhece memória de mim. Porque eu me lembro de você bem. Mesmo... É essas memórias que eu mais tarde vou errar. Eu não sei o que você está dizendo! Nem você deveria. Nem você nunca, por isso. Agora... Se me permitem... Eu venho para me pedir um favor. Favor? Você tem que estar me confundindo! Por favor, ouça o que eu tenho que dizer. Eu tenho certeza que você já percebeu. Bem... Talvez não. Mas você deveria saber... Que a irmã com você, Rapunzel... É a very light desse mundo. Eu veria que você guarda ela... Deveia ser os cacos escuro. É a sua escuro escuro. Comecei com você, certo? Toda a organização está buscando um equilíbrio. Você deve entender. Nosso objetivo ultimo é não se combinar com a luz. Nós procuramos compreenderá-la. Usa essa pedra de chave para manter o Rapunzel seguro. O que? A luz do Rapunzel? Ei, onde eles foram? Eu acho que eles deveriam correr em frente. Então, melhoramos encontrar eles. Pô, deixa eles aproveitar um tempinho. Eu realmente não gosto do que aquele cara disse. Sim, melhoramos encontrar o Rapunzel antes que ele faça. Ai, macacos. Sim, sim, sim. Vamos lá. E agora o nosso Underled, ó. Que estava bastante. A gente começou aqui no 11, né? Ele não está tão aparente assim também, ó. Cadê? Acabou? O skin parece que continua tocando Não quero usar a palma não Pronto, para cá mesmo a cidade Estamos no caminho certo Oh meu Deus, vamos ver se há mais Eu pergunto onde eles foram Não se preocupe, eles não podem ter chegado muito longe É muito difícil de parar e falar Ei, flame a has-been, não eu Eu acho que você quer dizer Marluxa Eu acho que esse nome a has-been preferir Olá? Rapunzel? Flynn? Desculpe-me, bom viajante Você conhece Rapunzel? Uh, uh, sim, meio que Por quê? Minhas desculpas, eu sou a mãe de Rapunzel O pobre filho saiu casa sem uma palavra E eu estou preocupada, por favor, me diga Onde está a minha querida, amigosa filha? Nós te dizemos, mas nós perdemos ela Por um acidente Nós podemos olhar juntos Você perdemos ela? Você não é de uso para mim O que foi, mulher? Eu vou encontrar ela por mim O que foi, mulher? Eu diria isso que eu falaria se eu fosse só O que é se a Marluxa estivesse com algo lá atrás? Você não confia em uma decisão, não é? O que? Não, claro que não Mas o que é se? Eu concordo Por que Rapunzel está em perigo? E por que a escuridão está depois dela? Bem, pessoal, o primeiro passo é encontrar ela Crueiro de Caralho Eu espero que as florestas aqui não tenham Mas o que é se? Porque eu gostaria que as florestas aqui não estão Ah não, esse aqui é Blade não. Acho que eu acho que eu acho que é essa não. Vamos lá. Vamos lá. Rapunzel, por favor, fique bem. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu queria usar o Flare Force. Você tem que lembrar de trocar. Beleza. Deu pra matar praticamente todos os Heartless. Faltou muito com os dois. Muito forte o Finisher. A segunda forma também, né? Tem que ser forte. A gente não tem um mapa dessa área aqui. Eu acho que eu vejo algo. Vamos ver. Um mapa do Mickey? Um mapa do Mickey? Acho que não. Acho que ele estava se referindo ao baú mesmo. Tau. O que você está fazendo? Existe o QD. Eu devia ter me curado antes A Raid Form se cura, excelente Entende o que acontece no 2 O Mickey e o Mickey O Mickey da hora O Donald Batento continua aqui A água cancela a Raid Form É a fraqueza Sai fora, sai fora Agora vai Errou ainda Vamos dar o ataque do burro aqui Vamos analisar aqui Matar os que faltam Ah, tinha que faltava um terra Para matar Beleza Era para a esquerda que a gente estava indo, né cara Eu acho que era Era sim, a gente pegou o baú ali Então vamos prosseguir Longe, Corona, hein Por... Aqui Putz, sério? Todo mundo pula, ao menos O Sora? Ah, tá de sacanagem Espera aí Beleza Agora a gente chega no castelo, né? Pelo amor É macacaranha, né? Olha que é ruim Agora a gente chega no castelo, né? Agora, onde é o Rapunzel? O que 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 é o Rapunzel? Overkill Um pouco Ainda mais que o Dono já tinha matado ele ali embaixo Mais um ainda Caraca Faz tempo que eu não olho as habilidades Deve ter coisa nova Ó, o Counter Slash Tá E tem MP Haste Esse também é bom, né, cara? A gente vai ficar faltando um ponto Daqui a pouco a gente consegue Ver se tem alguma habilidade do... Do Pateta ou do Dono Ó Tem MP Haste E o Pateta Ou Second Chance Também dá pra equipar o Luck Strike também O Caramba Ou Caramba O caralho! O caralho! E então você pode lutar de um outro para o seu coração, ok? E também é meu aniversário, só que você sabe. O cavalo é muito foda. De graça. Você também. E olha, eu preciso de um amigo. Conhece o Maximus. Você pode dizer que Flynn nos introduziu e onde um vai, o outro segue. Essa é a Sora, Goofy e Donald. Eles estão me ajudando. Vamos lá. O Reino não está longe. Agora, você pode dar uma salvada. Ele jogou faz um tempo já, né, cara? E também, pô, estou com sono. Dormindo até agora. Ele jogou aqui já. Cinco horas. Passou cinco. Quase cinco. Molecadão, vamos ficando por aqui então Se você curtiu, não esquece de achar aquele like Se inscreve no canal pra ver o resto do Kingdom Hearts 3 Sim, a gente vai fazer play through completa Mesmo que seja um pouco cansativo A gente vai chegar lá e vai zerar tudo, beleza? Galera, se você também quer ajudar o canal O link do Padim tá na descrição Qualquer contribuição já ajuda Sério mesmo, qualquer um real vai dar uma ajuda Se todo mundo for um real, a gente vai, pum, explodir com o editor Pra poder fazer mais vídeos aqui Beleza? Vou ficando por aqui Caio trazendo pra vocês mais um vídeo Valeu, um abraço e até mais